O que você está fazendo aqui? Hoje não tem vídeo não, velho. Pode ir embora, pode ir ver outra coisa. Tem nada hoje não. Sai esse tempo todo esperando? Sério? Esperou de besta, né? Não tem nada hoje não, pode ir embora. Falou, tchau. Fala aí meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal. E hoje estaremos jogando aí mais um joginho de terror. Desta vez voltando aí ao mundo de terror do Pokémon, galera. Pois é. Estava com saudade daqueles Pikachu todo bugado lá, tá ligado? Inclusive falando em Pikachu. É um Pikachu aqui, velho. É um Pikachu que fala e resolve o crime aqui, ó. Do meu lado, velho. E aí? Bom, galera. O jogo que iremos jogar hoje se chama Lavender Town Gin 2. Ou seja, ginásio de Lavender Town 2. Vocês sabem que Lavender Town é a cidade que dá merda, tá ligado? É a cidade que dá bosta, a música dá merda, a cidade dá merda, os fantasmas dá merda e a cidade não tem ginásio. E era todo um mistério por trás da lore do Pokémon. Por que que Lavender Town não tem ginásio, tá ligado? E a gente jogou um Lavender Town Gin há um tempo atrás. Acho que foi em live, se eu não me engano. Enfim, que explicava mais ou menos o que havia acontecido. Desta vez vamos jogar a continuação e vamos ver o que que nos aguarda. Por que que tem um 2, tá ligado? Não pode ser esse 2. Eu sei o que pode ser esse 2. Exatamente. Enfim, sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver o que que é. Essa vagaceira de várias esquisita aqui. Já começa com a vida de epilepsia, tá ligado? Logo, não vai ser bom. Se você tiver problemas epiléticos, toma cuidado, não assiste isso. Depois vai ter nego me culpando falando que eu fiz bosta, tá ligado? O aviso tá aí. Lavender Town Gin 2, galera, vamos lá. Bruce Smith, professor Creepypasta. New game, option, créditos. Vamos ver os créditos. Tá bom. Foda-se. Não quero mais ver. Foda-se. Não quero mais ver. Foda-se! Não quero mais! Editor, acelera os créditos aí pra mim, por favor. Oh! Para aí, para aí. O último youtuber, Summer of Never Gamers Meu querido Mutahar, meu youtuber favorito De todo o youtube, cara Beleza, agora pode parar de acelerar Só queria aceitar isso, obrigado a todos por ter jogado meus jogos Tem mais jogos vindo no futuro Vocês são ótimos jogadores, obrigado Por que você tá me agra... Eu acho que isso vinha no final do jogo, né É, definitivamente, isso vinha no final do jogo Zeramos, acabou o jogo, falou galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê na próxima, então falou, até mais Tchau Ok, a gente voltou agora pra tela de título Obviamente isso aqui vai vir depois Mas enfim, Battle Animations Vamos deixar isso aqui ligado, Command Remember Vou deixar ligado também BGS, você disse BGS Brasil Não, peraí, BGS é no Brasil Caralho Vamos no New Game, vai Não para de falar bosta, vamos no New Game Gold, dá pra pagar isso aqui? Acho que não dá pra pagar Ah, foda-se, então vai Essa história acontece anos depois dos eventos Do ginásio de Lavender Town Ah, então é continuação com outra história Outras pessoas, outro tudo Depois que o ginásio desapareceu Ele pegou uma nova vítima A história continua com a nova vítima Vítima é idêntica ao outro filho da puta, tá ligado? Tá, vamos explorar então na Lavender Town Vamos ver o que que tem aqui Bem-vindo ao nosso centro Pokémon Nós curamos o seu Pokémon De volta para a vida perfeita Cura? Ok, precisaremos do seu Pokémon Obrigado, seu Pokémon Estão bem de novo Esperamos ver você novamente Seu Pokémon não pode ser acessado agora Tá, vamos dar uma olhada nos Pokémons que a gente tem, né? Tá, só tem um Pikachu Pika-chumbo, velho Pika-chumbo, level 40 HP 2, 400 Não dá pra trocar Não dá pra fazer nada Pack Tem absolutamente nada Beleza, gold Isso aqui é meu status Playtime 1 minuto 3 Salva Bom que dá pra salvar Nossa, o bagulho realmente emula mesmo o Game Boy Até tempo de load De save tem, velho Como é que sai aqui? Ah, é pra cá Eu tava tentando subir a escada que eu não posso subir Vamos trocar ideia com a galera Essa música macabra aí vai matar todo mundo Olá aí Minha viado É... Ah, dá pra interagir com o Zé mais fácil Tá, foda-se A música trocou Ah, o Shift acelera Isso é útil Lavender Town A Cidade Púrpura Púrpura não é roxa, né? Estação de Rádio da Canto Seus programas favoritos No ar Beleza Será que tem emulsão aqui? O programa Pegadinha no Emulsão, velho Pegadinha no Emulsão Vamos xingar todo mundo? Mandar todo mundo se foder aqui? Droga, não dá Tá, vamos subir Nem fudendo Tchau, falou pra vocês Nem fudendo, velho Nem fucking fudendo, velho Vai se fuder Nem fudendo aqui também Vai tomar no seu cu, velho Sou house Que as almas do Pokémon descansem aqui Casa de... Puta que me pariu, velho É sério isso, brother? Tipo, em alguns você pode passar E outros não, tá ligado? Que coisa bizarra, mano Tentando interagir com todos aqui Pra ver se não tem nada Que eu possa estar perdendo Mas eu sinceramente Não queria estar aqui não, velho Eu quero ir embora Nada, nada Não, não tem nada aqui Pior que a música para, velho É isso que é o pior pra mim É uma porra da música parar, cacete Eu já entrei aqui? Ah, tem uma reuniãozinha de família Algumas pessoas cuidando do Pokémon Vovô pega os pobres sem lar Ah, pega os Pokémon sem lar E cuida deles Nossa, cheio de... Meu Deus! Nossa, o barulho do caralho, velho Do orino Sai daqui Caralho Nossa, o barulho dos Pokémon É muito bizarrão, velho O senhor fuge Vive aqui Mas ele não está em casa agora O senhor fuge Ah, tá A gente estava falando com ela Legal Bonitinho isso Tá, foda-se vocês Agora eu vou embora Você invade a casa das pessoas, tá ligado? Você está invadindo as propriedades alheias, mano Você está achando que isso é o que, velho? Isso é... Como é que é o nome daquele puto lá, velho? Guilherme Bolos, velho Guilherme Bolos, velho A gente está dando uma ideia de Guilherme Bolos, velho Nossa, plot twist A gente está jogando com Guilherme Bolas, velho A gente está entrando nas casas alheias aí, velho Só mijando nas móveis, velho Que da hora! Lavender Town é pequena É uma cidade pequena e quieta No pé das montanhas Ficou um pouco mais movimentada Desde que a torre de rádio foi construída Tá, tudo está me levando para as porra da torre de rádio, velho Acho que não tem muito o que a gente possa fazer Essa casa eu acho que eu não vim ainda É a última que faltou Acho que é você, velho Olá, olá Eu sou o Name Rater Ah, é aquele cara lá que fala dos nomes lá, né? E eu rate os names do Pokémon Ah, esse cara eu já tinha visto em outro fangame do Pokémon De terror ainda Tá, foda-se, né? Vamos se foder? Então vamos se foder, né? Porque, afinal de contas A gente está aqui para isso, né? Vou aproveitar que eu estou aqui de boa Vamos salvar o jogo, né? É legal que, tipo, é da hora, assim Não, é legal pra caralho, assim, a gente está aqui, né? Vou estar pondo um fantasma aqui, velho E acho que eu quero te ajudar Ainda bem que eu estava esperando o efeito sonoro de Pokémon, né? Aceitar? Não, obrigado Tô bem Entendi! Você não pode parar eles Meu Acho que não tem o que fazer, né? Tá, me ajuda, seu puto Puta que pariu E aí, velho? Acho que eu te dei alguma coisa Aceitar? Aceita, né? Ouro Ah, ouro Eu achei que tinha recebido ouro O ouro é o nome do filho da puta Você recebeu o purificador de espírito Você pode usar para purificar qualquer entidade do mal É isso? Tá, e aí? As coisas aparentemente estão Ah, não Não, 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 não Meu coelho trincou de leve No momento que eu entrei aqui Não tô nem zoando, velho O ginásio tá prestes a abrir Sai enquanto você ainda pode Fudeu 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 pra caralho Não sei nem o que tá escrito Foda-se Mudou a cidade, tá ligado? Eu vi uma mãe de um Kubone Tentando... Morrer Tentando... Vocês tão ouvindo isso aí? Que porra, velho? Tô me massacrando Um concreto, velho Enfim Eu vi a mãe de um Kubone Morrer Tentando escapar Da equipe Rocket Eu lembro de ter visto essa fala Em algum outro jogo Bem-vindo ao nosso Pokémon Center Espero que vocês vão fazer a reforma agora Seus produtos Team Rocket vai fazer qualquer coisa Pelo ouro Bem-vindo ao Kibble Club Essa área é reservada para dois amigos Que são linkados para um cabo Ah, será que é para os amigos Que tão jogando no Game Boy Quando você linka com o cabo Você pode batalhar um contra o outro, né? Deve ser isso Ih, o ginásio abriu Estranho, mas o Sr. Fudeu não está aqui Onde ele foi? Deve estar lá mijando no ginásio, velho Ah, ele é muito bonzinho Tá, ele olha... Tá, tem até algumas coisas pegando aqui E aí, Nidorino, beleza? É estranho, velho Esse bicho tão pequeno aqui Ele é tão grande, velho Tá, vamos no mercadinho aqui Por que mudou a cidade? Eu não entendi isso Olá Ah, vai se fuder, velho Vai se fuder, bicho Esse é o Sr. Fuji? Olá, eu sou o Name Rater Oficial O quê? E o outro veado lá que está na loja? Quer que eu race o nome do seu Pokémon? Sim Que Pokémon eu devo olhar? Ah, tá Aí ele fala Ah, que Pokémon que eu devo olhar? Foda-se Vira a cara e dane-se você, velho Eu odeio aqueles foguetes Aquela mãe do Cubone Ah, Equipe Rocket Ela odeia Equipe Rocket Foi morta tendo a escapar da Equipe Rocket Meu, isso é pesado, velho Isso tinha no jogo original? Alguma coisa desse tipo? Acho que tinha, né? Ah, não Aqui já não dá mais pra entrar Ah, aqui era a torre de rádio Não é verdade, mano Mudou essa caralha, velho Salva essa merda, velho Vou salvar a cada 10 segundos, mano Parabéns pra gente Agora vamos com uma Legal que o ginásio é pura cri... Ah, eu definitivamente não gosto Do que... Do que... Da onde eu tô indo Eu não gostaria de saber pra onde você tá indo E aí, filho? Não, 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 velho Por que você fez isso, viado? Por que você fez isso? Caralho! Nossa, agora eu tô na velocidade da lesma, velho Oxi! Tem um maluco aqui em cima, um japinha, velho? Nossa, essa música... Eu me perdi anos atrás Eu ainda era muito jovem quando entrei nesse ginásio Essa música... Tá horrível de se ouvir Essa música tá muito ruim de se ouvir, velho Você não pode voltar as coisas como ela era antes, não, filha? Por favor Será que eu tô indo certo? Não, não tô indo certo Então eu acho que eu tenho que ir lá pro meio, tá ligado? Puta que pariu, que rolê, velho Que rolê fodido, velho Mano, o bruxa fez isso, velho Eu não queria deixar essa coisa mais assim, velho Caralho, mano Alguém sabe da onde que é essa música, velho? Eu tô ficando meio arrepiado com ela Não tô nem zoando, velho Caralho Por que esse trouxa ainda tá aí dentro, velho? Se eu fosse ele, mano Eu já teria peidado pra fora daí há muito tempo, velho No momento que eu vejo a mulher, eu... Não Já vira as coisas e vai embora, Daniel Não Não, obrigado Tá, vamos aqui no meio Que eu acho que é exatamente aqui que a gente tem que vir, né? Porque a música tá um pouco mais esquisita Ah, passou Mano, essa textura vermelha, velho Cara, olha isso, mano Cara, essa aqui parece um jogo de Nintendinho, velho Que você tem que ficar aí no... Parece o Bomberman, o bagulho Sei lá, velho A gente vai chegar em alguém no final, pelo menos Uma bichinha aqui que tá... Tá falecida Essa musiquinha, velho Vira que foi um erro Agora você precisa sofrer a primeiro... O mesmo destino que o primeiro... Sofreu! Puta que pariu Treinador X quer batalhar Que isso, velho Fodeu Ah, Spirit Purifier, velho Foda-se você, mano Isso foi desnecessário Isso foi muito desnecessário, velho Agora se prepare para Death, You Can't Escape Você não pode esca... Meu Cristo Puta que... Ai! Eu disse pra sair enquanto você pôde Agora não tem como sair Você nunca vai sair Meu Deus Mano Esse berrão, velho Vai se fuder, jogo Na moral, vai se fuder Cálculo! Caralho, isso tá muito mais bizarro que o outro, velho Isso tá muito mais bizarro que o outro Com certeza, velho Olha isso, mano Isso tá tipo num caminho no meio das águas, velho Atendi Atendi É um treinador aqui Atrecer a foto de um treinador Ah, não Escuro não Escuro não, velho No escuro... No escuro sem música, velho Pra dar jambusquera é 2P You can't leave Acho que o cara tá com a caneta meio, meio explorada, né? Vai tá caindo uns bagulho de tinta Ah, nostalgia! Nossa, tudo é ginásio Você acredita em fantasmas? Nossa, é a mina do jogo original lá que fala Ah, você acredita em fantasmas? Se você falar que não, ela fala Ah, estranho O que mão é essa aí no seu ombro, tá ligado? Vou falar que não Ha, 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 ha Eu... Ela falou da mão no ombro It's not real Não é de verdade Deixa eu falar que sim Foi ele? Eu não tô entendendo o que tá falando, mano Mas eu tô muito em choque Tô em choque pra caralho Cadê meu Pikachu, velho? Ele tá vivo ainda Eu salvei o detetive Pikachu, velho Beleza, pode, pode Poder salvar por cima Não tem B, ó Que legal que tá tudo de naso Que aqui é uma loja Ah, é a lojinha do maluco Desculpe, não temos nada a vender aqui Tipo, não tem nada Tá vazio, velho Você tem uma loja que não tem nada Tô fudendo A porta tá trancada Ah, foda-se, velho Eu saio Eu saio na marra Foda-se Vai, caralho Ah, não é assim que sai? Não é assim que sai? Eu vou na marra, velho Então eu acho que eu não posso entrar ali no bagulho maior, né? Vamos ver aqui O que vocês têm? Estamos presos aqui Esse é o purgatório? Não, esse aqui é Game Boy mesmo, normal Eu não acho que meu Pokémon nos ajudará agora Guapa Uau Tá, e aí? Desculpe, não posso ajudar você Fizemos disso a nossa casa Tentando não ficar totalmente loucos Eu sinto muito, mas Trocas não são disponíveis nesse inferno Ah, então Talvez ali em cima seja um centro pra troca Acho que não é pra centro pra batalha Não, não sei Tá ligado? Eu não joguei os Pokémon Game Boy Eu disse Fantasmas terríveis Nunca podemos sair dessa cidade Nós fomos enganados até pra virmos pra cá Eles não acreditaram em nós quando dissemos a ele Eles disseram coisas do tipo É só um hoax Agora olha o que aconteceu Isso aí acho que foi uma mini quebra de quarta parede, viu? Porque é o que todo mundo fala sobre Lavender Town, tá ligado? Por que eles me ignoraram? Eu sou inútil? Breaking names, breaking names Vixe, o maluco já surtou Já ficou louco Vamos ver o que tem aqui O que que tá ali? Vê o que você quer, sua vaca Eu sou um Channeler Batra Sei lá, velho Se alguém entender o que tá falando essa porra aí Me fala, velho Colocamos essa placa aqui pra você não perturbar os mortos Pokémon Tower foi ereta Pokémon Tower foi... Não é ereta a palavra, é outra palavra Mas agora me fugiu na memória É, foi feita, né? Na memória de todo mundo que morreu Tá, obrigado pela informação Agora tchau Ainda bem que eu voltei pra ver os outros bagulhos, velho Tinha coisa interessante lá Tá, isso aqui eu acho que tá lembrando o Lavender Town de 1, né? Que tinha um bagulho assim, sem trava E era nesses gráficos mesmo, se eu não me engano É, vagabundo Eu sou a líder do ginásio de Lavender Town Eu só uso Pokémon tipo fantasmas Você vai se arrepender de ter me desafiado Nossa, bicho estranho do caralho, velho Mandou o Kubone? Tá, porra, velho Ataca o Kubone, mano A mãe dele morreu, não morreu? Tadinha Eles mataram minha mãe Ô, dó Eu tô atacando ele? Porque tá bloqueando o texto O que é pra fazer aqui, Pokémon? Isso Ah, pack Ah, ainda tem essa porra? Nossa, ó o gemidão do zap Ó o gemidão do zap Se liga Sabia que ia ter gemidão do zap Sabia Você... Foi um infortúnio você ter vindo até aqui Porque a morte sempre lhe aguarda Puta que pariu Foda-se Foda-se Vai ter o putinho ali, né? Esse aqui foi o que morreu no Lavender Taun, né? Você é o próximo Você nunca terá a chance de experiment... De ter uma experiência do seu futuro Porque você tá preso aqui pra sempre Meu Deus do céu E o Pikachu tá de boa, tá sorrindo Então tá tudo certo A música tá pior, velho A música tá pior ainda, velho Caralho, que da hora Não dá pra vir pra cá Isso aqui é um inferno real, mano Cuidado, não O que, velho? Não tem nada Tá tudo fechado agora Só tem essas três casas abertas Cuidado Você... Você valoriza suas orelhas Mais ou menos, né? Acho meio feio Mas enfim, faz parte Aviso Eu não faria isso Tá, vamos de casa em casa A gente salvou pelo menos O que é isso? Tá ensanguentado essas porra, hein? Pessoal AAAAAAAH Tá, 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 tá Tá, podia dormir sem essa Podia dormir sem esse barulhão Também na minha orelha Vai embora, vai embora, vai embora Agora entendi por que ele perguntou Se valoriza a orelha Nossa, que porra bizarra Se isso aí acontece com alguém Jogando Game Boy Acho que o Game Boy Vai pular a janela, velho E aí, filhote Que porra, velho Caralho, que horror Que agonia dessa porra, velho E você? AAAAAAAH O Gemidão O Gemidão O Gemidão O Gemidão No último volume do Zap Filha da puta Eu até tirei o chapéu Não quero mais ser um treinador pokémon Foda-se todo mundo Todo mundo quase morto aqui Tá naqueles Dias Vocês estão só observando Pica-chumbos Vocês estão de costa pra mim Vocês aí estão seguindo meus movimentos Olha que filhos da puta, velho E você? Quem é? Você não pode escapar de nós Nossa, que coisa bizarra, velho Mandou o gosto Meu Deus! Foda-se Olha o Gemidão Trouxa Ok, purificamos essas porra, velho Nossa, esse aqui parece o satanás Peraí Então vamos lá Vamos salvar o bagulho primeiro Porque se der merda A gente volta, né? Eu acho Eu acho que o do meio É o que a gente tem que falar O que que é isso aqui? Aqui, Jaso Red Ele foi assassinado pelo Ghost Anos atrás Anos Ah, isso aqui é uma das creepypastas, velho É o... Não tem nada a ver com o Lavender Town É... Pokémon Black, né? É do Pokémon Black isso aqui Para tomar vidas inocentes É... Isso aqui é do Pokémon Acho que é Pokémon Black E o Pokémon... Não, Lost... Minto Lost Silver Pokémon Lost Silver Acontece isso aí Que foi recontado Nesse... Nesse... Nesse cartaz aí E você, ô filhote de cruscrado O que que você quer de mim? Eu não tenho razão Para estar aqui Nossa, o maluco cabelupa, cara Eu sou o Seven E esse eu não conheço Eu não conheço Provavelmente deve ser De alguma outra creepypasta Mas eu real não conheço E você? Sinto muito que você Ficou preso aqui Pode ter uma forma de sair Mas só se você pegou Ou não pegou um certo item Eu peguei o item Ah, e aí, filho? Venha comigo Ah, você é o senhor Choto, choto, choto É você, mano? Beleza Da hora Deve ser o cara, né? Porque o... As crianças falaram Que o cara estava sumido O cara deve estar aí Você tem seis caminhos Para escolher Cuidado Escolha com calma Se vocês escolherem corretamente Você pode morrer Ou perder É sério isso? É sério? É sério essa porra? Se eu perder o meu save Eu não vou jogar tudo de novo não, velho Puta, falou de perder save, mano Aí a porra ficou séria, viado Aí você vai tomar no seu cu, né, velho? Na moral Na moral Não vou arriscar perder save Cadê o... Cadê o... O all true, velho? O all true do Pokémon Lost Silver Black .exe Pasta Lavender Tá Beleza Eu acho que a gente veio certo mesmo Não acho que acabou O ginásio quer mais vítimas E você é o próximo Ah, mano, falou de perder o save Vai se fuder, velho Porra Nossa, tem umas boquinhas ali fora, velho E aí, Pikachu Pika? Que é... Knight? Nietzsche? Quem é Nietzsche? Onde eu estou? Esse é o purgatório? Não pode ser Não acredito no que está acontecendo Era pra eu ser o próximo professor Que é o professor caralho, velho Me ajude Estou perdido Me segue aí, velho O que aconteceu? Por que nós estamos aqui? Porque a gente é trouxa, velho Duplo Double trouble Encrenca em dobro, porra Equipe Rocket, velho Jesse Jamie Não, pera Eu falei errado É Jesse e James, mano Caralho, mano Seus filhos da puta Fiquem aí, velho Fiquem aí de boa Pelo menos os rostos familiares que eu conheço Não importa o que você faça Você não pode escapar A menos que Não sei se estou fazendo um telhado aí, velho Ué Tá um pouquinho escuro aqui, né? Será bom acender a lanterna do zap, né? Ah, tá Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Nossa, mano Agora eu entendi porque está dando bagulho de epilepsia, velho Mano, isso aqui está doendo o olho, velho Olha isso, mano Tem que interagir com algum desses, mano Certeza Ah, aqui, ó Tem um botão atrás dessa lápide apertar Com certeza, velho Você está achando que eu sou trouxa? Estive aqui por muitos anos É muito tarde para mim agora Mano, é só você pular por cima da lápide, velho Você é trouxa, mano Mentira Não conseguimos descobrir como resolver as puzzles Que puzzle? Essa puzzle? Sério isso? Clique 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 E esses cliques, mano Clique Resetou Tem uma ordem para fazer isso? Eu acho que é uma ordem certa para você fazer os bagulho Calma aí Vamos tentar meio Cima Baixo E se for baixo Meio Cima Resetou Baixo Cima Meio Eu tenho que apertar os três botões, tá ligado? Não faço a menor ideia, velho Eu estou ficando com diarreia com esse barulho aqui Pera aí Baixo Cima Meio Cima Meio Tá vendo? O pessoal é burro, velho O pessoal é burro Eles ficaram anos aí tentando vender esse puzzle Eu desvendei em menos de um minuto Eu sou a pessoa mais esperta Da fase da humanidade Eu não parei a gameplay Para ver Para ver outra pessoa fazendo E ver qual que era a maneira de você sair daqui Eu fiz sozinho Eu fiz sozinho Eu Eu, mano Sou o melhor jogador Vila Vendertal Jim 2 Do Brasil Eu sou espetacular, velho Eu sou espetacular Enfim, vambora Foda-se É Tá Pelo menos agora Nossa, mano É muita cor É muita cor forte, velho É ver Tá de palhaçada, né Ok Eu Eu acho que eu definitivamente preciso Preciso usar meu 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 intelecto Super inteligente Para descobrir qual que é a solução desse puzzle aqui Para não ficar 3 horas tentando fazer o mesmo bagulho Vamos pensar Oxi Tá fazendo aqui, velho Se você está tendo problema Eu posso te mostrar a solução Você quer a solução do puzzle Ou pular o puzzle Mano, tem uma pessoa com uma porra Numa furadeira gigante aqui do lado, velho Não dá para fazer bagulho assim, velho E se eu pular o puzzle? O caminho abriu Ah, obrigado Agradeço Foda-se Eu vou assim Foda-se Foda-se Eu vou assim mesmo Vou botar o bug na minha boca também Só de raiva, velho Agora que eu boto na minha boca Você decide parar de furar Então vai furar a sua irmã Aquela vagabunda Não sei se está pronto para me enfrentar Sim, eu quero te enfrentar, vaca Vamos lá Nossa, véiona, mano Não sei se é uma véia ou se é um véio isso Mas sei que está com um martelinho, velho Mandou o ghost Mano Olha o gemidão Acho que eu prefiro indo o gemidão do que essa furadeira aqui do meu lado Não posso acreditar nisso? Como? Como, velho? Eu sou mágico, velho Acabou? Ghost foi para casa e continuou sua vida como um treinador Pokémon Felizmente o ginásio não vai voltar novamente Final bom Aê Conseguimos o final bom, velho GG, delícia, mano E se a gente se foder? O que será que acontece? Vamos descobrir o que acontece Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar rushar direto aqui para um certo ponto Para ver se pelo menos a gente consegue morrer para algum dos inimigos, tá ligado? Ó, eu não vou pegar o item lá do... Daquele bicho escroto lá Que é o item que ajuda a gente a pegar o final bom do jogo, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer o esquema aqui E o ginásio vai abrir Aí o ginásio abre aqui, ok Esqueci dessa putaria, velho Dá para a gente... Ah, dá para a gente ir direto para o meio, já ajuda Pelo menos já ajuda A textura bugada aqui Eu, dependendo, eu acho que se a gente enfrentar essa moça aqui sem o item Eu acho que a gente já vai direto para o final ruim, tá ligado? Vamos ver Vamos descobrir E aí, filha, beleza? Então, pode me assassinar rapidinho, por favor? Agradeço de coração, velho Tá, vamos tentar atacar, vai Foda-se Corra Tá, vamos tentar correr, então Voda começou a escapar Agora se prepare para... Oxi Hum, então aparentemente... Ah, então aparentemente não dá para a moça matar a gente lá A única coisa que a gente pode fazer é correr até certo ponto E se eu for até o último boss lá, velho? Bom, eu voltei aqui para certo ponto Vamos ver se a gente consegue fazer esse esqueminha agora Eu não vou usar o item dessa vez Só que eu vou tentar atacar o Pokémon no final Mano, essa furadeira Eu vou assassinar alguém, velho Tá, agora a gente vai atacar ao invés de usar o item Vamos ver o que acontece aqui Não, que Spirit Purifier, o quê? Ghost usou destruir Gold foi derrotado Ih, fodeu, velho Ah, então agora a gente está no... Aqui é onde tudo termina Não existe escapatória Você está preso aqui conosco para sempre 30 segundos? Oxi Oxi Tem um contador de 30 segundos que apareceu lá Ok Não sei se eu tenho que correr para algum lugar Mas enfim, estou indo A última música é essa? 4 3 2 1 Tomamos no cu Novamente É, não tinha como escapar mesmo Só se tivesse alguma coisa para fazer para sair daquilo lá Mas eu acho que não, hein Outra vítima foi tomada pelo ginásio Será que o ginásio vai retornar algum dia? Quem sabe Final ruim Ok Deversa Deversa interessante, jogo Deversa interessante Deixa eu abaixar isso aqui Porque está na minha cara, velho Mas aí eles começam a furar de novo Aí vai ser bom demais Vai ser bizarro Logo agora Bom, esse jogo aqui foi deversa interessante Foi... Assim O jogo ele teve muita coisa, tá ligado? Ele teve umas surpresas bem interessantes Tipo, na hora que apareceu aquele Pikachu bizarro lá O jogo ele vai te envolvendo de uma forma que você fica mais... Mais tenso Cada vez mais você joga Só que aí no final, tipo, é meio que... Tá, acabou Tá ligado? Acho que o maior desafio era naqueles últimos puzzles lá Que a gente usou o poder da mente, tá ligado? Chamado YouTube Para passar Eu não estava com saco para o puzzle, velho Sério mesmo Mas até que achei deversa interessante Acho que foi bom a gente ter jogado isso aqui Foi um bom jogo de Pokémon Não foi um jogo ruim, não Vocês acham que isso aqui foi jogo ruim, velho? Vocês não estão ligados no padrão de jogo ruim aqui do canal, né? É outro nível, tá ligado? É outro nível, mano Enfim, dito isso eu achei bem interessante É sempre bom voltar aí para o mundo do Pokémon, tá ligado? Eu só queria que eles saíssem um pouco dessa bolha de Lavender Town, tá ligado? É só Lavender Town, Lavender Town, Lavender Town Faz um pouco de Pokémon diferente, tá ligado? Tipo, Lost Silver Foi legal pra caralho Não teve, tipo, Lavender Town até o Hulk fazer bico, velho Fica a dica aí para os criadores de jogos de terror do Pokémon Mas é isso Achei ok o jogão Jogo ok Só o final que foi meio broxante Mas é a mesma coisa, tá ligado? É a mesma coisa você pegar um combo Fudido de programming Gostoso pra caralho Molho especial Bacon no lanche de bônus Aí você come toda a sua refeição Aí na hora que você vai beber o refrigerante no final Você vê que o refrigerante tá aguado, tá ligado? Tá com o rosto de mijo Aí você fica com aquele gostinho no final Mas, tipo, a experiência em si foi boa A refeição foi boa Acho que é a melhor descrição que eu posso dar aqui, tá ligado? Mas enfim O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam Espero que vocês gostem disso aí Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like aí embaixo E se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Se vocês estão inscritos já Tamo junto Sejam bem-vindos de volta, né? Eu acho Enfim, galera É isso Eu vou ficando por aqui então Porque essa furadeira tá me irritando Já volto Tenho um compromisso Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau